Deixem dormir as viúvas. A peça de Alam Oliveira teve estreia absoluta no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Foi apresentada pelo Grupo Teatro Pé de Milho, da Ilha Terceira. Viúvas são várias, mas a oficial nem aparece no velório do marido. Ao defunto são endreçadas flores e ausências. Deixem dormir as viúvas é uma crítica à sociedade atual, com assinatura de Alam Oliveira. Quem é que manda essa flor de flores? O Sr. Presidente da República. Através dos seus representantes. A que respeito o que espinem era político? Oh, Sra. Quem é que julga que investiu o dinheiro ao Sr. Presidente, para ele aguentar de pé o Palácio de Belão? O Presidente da República namora num barboqueiro. Só o casal de Nazaré é que teve o seu menino num palheiro a assistir por um burrinho e uma vaca. Embora vencem por lá. Eu já tinha dito que sou alérgica a flores plásticas. Ponha-as lá fora. Antes do funeral não posso. E porquê? Porque o Sr. Presidente vai vir ao funeral. E até vai discursar. E se na vez que os demandou, ainda nos pode mandar prender. Uma praga nunca vem só. Podemos dispensar o discurso. Ele vai dizer aquilo que a gente já sabe. Ah, porque tu tens a certeza que já sabes? Sei. São cinco os discursos e estão numerados com chapa de um a cinco. Hoje, se ele chegar a vir, vai dizer o discurso chapa quatro. Como é que eles começam? Como o de qualquer chapa... Portugueses, portugueses, Portugal está mais pobre. O Sr. Doutor Teodócio Crispim morreu e leva consigo uma enorme fortuna, deixando inconsoláveis a esposa e os seus filhos. Poderá ter deixado mais anujados por aí, mas, no entanto, sem qualquer herança prescrita. Portugal vai demorar um dia de luta nacional. O que é que queres dizer com o Luís? Portugueses, não interrompa-se, por causa da sua avareza, ele vai deixar de ser translavado para o Panteão Nacional, no Braga, ao lado da Amália. Pois ela não tinha tanto dinheiro, mas cantava muito bem. Outra coisa. Mas, portanto, mesmo quando o país está mal, porquê é que há sempre tanta gente a querer ser presidente da República? Não impactos no discurso, mas é aquele cara que dá tanto pouco dinheiro, que toda a gente que quer ir para lá é por causa de pertencer àquela organização que recebe a alimentação dos sem-abrigo. Está bem. Depois, o presidente muda o tema do discurso. Diz que está do bem, está contente com o governo, que lhe manda o ordenado pontualmente, mas, quando se reformar, diz que a reforma não dá. Não pensa naqueles que trabalham a vida inteira e acabam de receber meia dúzia de testões. E não tem vergonha de dizer que é muito pouco, e de o dizer publicamente. Será reformado com um montante que cavar não diz nada. Pois vem a parte melhor. As amigas velhas lá estão à espera dos rodoçados que ele traz na algebeira e treta das calças. O pior é que alguns deles até nos fazem sair de casa duas vezes para votar. Amém. Acaba por ser uma espécie de sátira àquilo que é o nosso mundo social e político neste momento. E isto porque está muito em voga todos os problemas que a gente conhece e que a gente sabe, a nível de corrupção, por exemplo, a nível de dinheiros que são ganhos de forma muito estranha e que depois acabam também por perverter outras pessoas que se calhar ao princípio nem sequer pensavam bem nisso. E portanto, esta é uma peça de tema muito simples. Digamos que há coisas que são ditas de uma maneira também um bocadinho à base de subterfúgios, mas a pessoa também gostei também de fazer o desafio a quem vier ver a peça. O texto foi escrito em 2022, propositadamente para o Grupo Teatro Pé de Milho, originário do Raminho. Isto é um grupo que tem muito pouco tempo de vida. Aliás, este é o terceiro trabalho do grupo. Tem feito mais ou menos um trabalho, uma peça por ano. E por conseguinte, a gente não tem estado a trabalhar assim muito afincadamente. E isto porque também tentei que, de alguma forma, aproveitasse pessoas que são daquela localidade, portanto, do Raminho, mas também aproveitar outras pessoas que pudessem, de alguma forma, pela sua experiência e também pela sua maneira de ser e pela sua maneira também de encarar o espetáculo de teatro, pudessem, eles pudessem conviver e trocar impressões. E, de facto, facilitam-me-se depois bastante o trabalho. O que é que manda essas? Um novo pisto de adições. O Cristina ali há a missa. E o Sardestão está à cobra e diz-te que um pisto te pergunta se terem isso a pôr-te presente. Por mim, tanto faz. Mas, devido à indefância do morro, a missa devia ser de corpo ausente. Que seja a missa de corpo ausente, porque o morro nunca quis ir à missa de corpo presente. Seja. Se a mal for, o senhor não canta. É preciso que se esclareça. O corpo está a ser organista. Foi consertar o órgão. Qual Deus? O eléctrico, o eléctrico, o eléctrico, aquele que a humildade mata. Mas é preciso que se vos diga que o menos que falta é que são organistas. Ai, mas cada um só toca no seu órgão. Eu tenho aqui pessoas que são também professores dentro do grupo. Tenho outros que são puramente amadores de teatro e até um deles já com uma experiência muito grande, por exemplo, em balhinhos de carnaval, um crack, digamos assim. E, por conseguinte, tudo isso vem fazer com que a gente consiga uma espécie de equilíbrio, mas de equilíbrio desequilibrado. Porque a formação deles não é toda igual. Quer dizer, há uns que sabem mais do que outros. E até pela sua vida, porque estudaram mais. E aí, portanto, essas coisas são assim mesmo. Álamo Oliveira tem estado ligado ao pé de milho desde a criação do grupo. Isto nasce também um pouco de um grupo de leitores, que a Biblioteca Álamo Oliveira da Junta de Freguesia do Ruminho tem. E, portanto, aí é que nos fomos conhecendo melhor e também fomos vendo, à medida que fazíamos leituras em voz alta. e muita dessa leitura de cariz interpretativo. E, portanto, a gente acabou por formar o grupo. Daquelas que estão habituadas a viver com muito dinheiro. Ai, podes ir fazendo as molas. Daqui não levas nada. Está descansada que eu não preciso nada teu. Isto está a chegar ao ponto de desprezado. É pegar ou largar? Ah, mas ela não largou. Eu não larguei porque não quis. O que é preciso é sermos honestos uns com os outros. E foram. Fomos. Em Deixem Dormir as Viúvas, o escritor terceirense tem dupla função, escrita e encenação. Há uma marcação que é feita, mas vocês também vão ver que até nisso esta peça é um bocado, é um bocado, mas é aquilo que a gente chamaria um mercado avulso. Não tem propriamente uma linha muito definida, porque o que se trata é também de umas viúvas em que efetivamente não são propriamente viúvas do dito morto, mas que até ali viveram à custa dele. E, portanto, o que se pretende é que elas intervenham um pouco naquilo que vai ser o futuro delas. A escrita de peças teatrais vem da adolescência. Ala Moliveira recorda a primeira. Verdadeiramente, verdadeiramente, peças de teatro escrevo desde os 16 anos. Eu tinha 16 anos quando ensinei a minha primeira peça de teatro, que se chamava A Arte de Pedir, e que foi feita no seminário de Angra, com três atores da minha idade também. Nessa altura o seminário fazia um bocado de teatro, e por conseguinte, desde esse tempo também nunca mais parei, porque depois, ao deixar o seminário, também depois tive a oportunidade de contactar com companhias de teatro, e também estudar teatro a sério, quer dizer, mais a sério, e o que me deu também a origem é que eu fosse dar umas aulas de expressão dramática na escola do Magisteiro Primário, não é isso que se chamava, nas alturas, a escola do Magisteiro Primário, e é aí que eu conheço alguns atores, alguns deles muito bons, e formámos, então, o Alpendre. Foi, portanto, estou-lhe a falar de uma coisa, talvez aí de 1976. Por favor, deixem dormir as viúvas. Por favor, deixem dormir as viúvas. Por favor, deixem dormir as viúvas. Deixem dormir as viúvas teve estreia no Centro Cultural e de Congressos, na edição de 2023 do Festival de Teatro de Angra do Heroísmo.